Inscreva-se no canal, esteja com a gente, aperte no sininho para você receber as atualizações aqui do canal Turismo Aqui. As mulheres adoram Alter do Chão. É que a gente ficou sabendo agora, visitando hotéis e pousadas aqui de Alter do Chão, é que cada vez mais elas chegam ou em grupos ou sozinhas, atrás de aventura na floresta, em passeios aqui no entorno de Alter do Chão, ou mesmo para recolhimento, tranquilidade. Mas é uma coisa certa, cada vez mais elas chegam por aqui. Nós temos recebido mulheres, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. E essas mulheres geralmente vêm ou em grupo, de amigas, parentes, ou mesmo sozinhas. E o mais legal é que aqui elas fazem outras amizades, na pousada mesmo, hospedadas aqui na pousada Coração Verde, ou quando elas estão em algum passeio, pelos vários passeios que nós temos na nossa região, ou quando elas estão pela vila, fazem outras amizades e quando se vê já estão em grupos. Uns 40% é casal, menos de 5% vem homens para cá, e o resto são todas mulheres. Vem muita mulher sozinha e ficam vários dias, vários dias. Essas que vêm sozinhas geralmente ficam de uma semana a 10 dias. E vêm turmas, entendeu? De várias que vêm e ficam aqui também. Eu acho muito legal isso, e eu nem imaginava que mulher viajava tanto assim sozinha. Eu gosto de viajar sozinha, mas eu não sabia que era nessa proporção. Que tipo de atividade elas estão procurando? Elas querem conhecer a nossa região, nossa região de muitas praias, de muitos caminhos, de muitos passeios. Elas querem um turismo alternativo. Porque, na verdade, todo mundo chega sem saber o que a Altar do Chão tem a oferecer, e se encantam com esse lugar. Não imagina que são tantas opções de lazer para fazer em Altar do Chão. Até agora ir para a Flona. Foi fantástica a aventura. Embora eu não estivesse muito preparada ontem, foi absolutamente fantástico. A população ribeirinha me tratou super bem. Embora eu tinha suado bastante pela caminhada, eles foram super gentis comigo. Me deram bastante água, teve uma rede, comida fresca. Foi fantástico. Povo muito bacana. As mulheres adoram a aventura. Elas gostam de conhecer a floresta. E talvez seja esse um dos motivos mais importantes da vinda delas para a Altar do Chão. Aproveite e faça um comentário. De repente, essa pauta era algo que você nem estava imaginando que acontecesse. Faça um comentário. Você concorda com isso? Talvez pelo fato de estarmos no coração da Amazônia, as mulheres que são mais voltadas ao sentimento, mais sensíveis às belezas da mãe natureza, que aqui é muito exuberante. E talvez isso tenha contribuído para essa atratividade maior no público feminino. Eu acho que aqui em Altar é a renovação do feminino, né? Eu acho que aqui a gente consegue se renovar, se inspirar na natureza. Acho que essa coisa terra, telúrica, essa coisa da terra mãe, né? É aqui que a gente se renova. Essa é a terceira vez que eu venho e todo esse contato com a natureza, nossa, é uma coisa que faz se renovar, faz ser o feminino nessa coisa do eu mulher. Eu acho que o turismo de mulheres aqui, percebo que cresce muito. A cada ano se renova. Então, é muito lindo. Muito surpreendente ver por aqui grupos de turistas mulheres. Grupos de cinco mulheres, grupos de quatro mulheres. E são as mais animadas para fazer passeios, querem conhecer tudo. Flona, Arapiuns, Muretá, Pindobal. Elas ficam alucinadas e voltam, indicam. Elas vão, não dá um mês, já começa a gente procurar hospedagem porque foi indicado por elas. Elas ficam encantadas e divulgam. Eu estou achando muito importante isso para o turismo de Altar, porque Altar precisa disso. Altar tem que ser totalmente descoberta. É claro, né, que eu como mulher posso dizer que a mulher tem mais sensibilidade. E uma pessoa mais sensível não passa por aqui sem sentir, sem se entregar e perceber a energia maravilhosa de Altar. Pessoal, na semana que vem, uma dica importante. Nós vamos dar algumas dicas muito interessantes, muito importantes sobre hospedagem em Altar do Chão. Na semana que vem, nós temos muito mais para você aqui na série Os Caminhos de Altar do Chão. Legenda Adriana Zanotto